Só você pra me fazer feliz Do jeito que sempre sonhei A vida a dois Você ama, gemia Anjo bom, me completa Faço de tudo por você Meu amor É você, só você Que me faz bem Surreal, especial Flor em meu jardim É você Só você Sem você Eu não posso mais ficar Jeito seu, vício meu Incendeia É você Só você Eu sou você Pra me fazer feliz Feliz O jeito que sempre sonhei A vida a dois Você ama, gemia Anjo bom, me completa Faço de tudo por você Meu amor É você É você Só você Incendeia É você É você